A gente vai entrar ao vivo agora, 12 horas e 26 minutos, a gente vai entrar daqui a pouco, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, para não mostrar agora a urna, não, daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio da urna. O Juliano Couto está nesse momento lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e parece que está tendo lá um contratempo entre o deputado estadual Ricardo Nicolau e a deputada Alessandra Campelo. Ela parece que está solicitando ali uma regulamentação para fazer a legislação que protege as mulheres da violência obstétrica e parece que ele pediu vista e quando pede vista numa sessão que tem que ter a votação, essa sessão, essa votação não acontece. Então a gente vai entrar agora, nesse momento então, é o Emerson, não é o Juliano? Vamos entrar rapidamente com o Emerson Santos, que vai trazer mais um recado do Minuto Oferta e a gente ainda volta para tentar falar com o Juliano Couto, que está lá na Leão nesse momento. Emerson! Olha, Márcio, eu continuo aqui, é claro, na Mundelli Brasil, aqui na rua Rui Barbosa, para te dar essa dica especial para você, uma dica imperdível. Para você que amanheceu o dia pensando assim, eu preciso aumentar a minha renda no final do mês, eu preciso ganhar mais recursos, mais dinheiro no final do mês, é imperdível, né? Isso mesmo, você que quer ter sua independência... 12 horas e 27 minutos, vai dar 28 agora, acho que travou ali, daqui a pouco a gente tenta restabelecer o contato com o Emerson Santos. Vamos fazer o sorteio rapidamente, é o tempo que a gente consegue falar com o Juliano Couto, que está lá na Leão. Vou pegar aqui, não vou jogar para cima não, porque toda vez sobra para mim também para juntar, gente. Eu fico, né? O sorteio tem que ficar até mais tarde para poder juntar tudo. Wanderleia ganhou 100 reais, Wanderleia! Ei, Wanderleia, parabéns! Está aqui, Wanderleia, ganhou 100 reais, a produção vai explicar para você como é que você tem que fazer, tá? 12h28, agora vamos falar com o Juliano Couto, que está na linha, para explicar o que está acontecendo lá na Leão. Oi, Juliano! Olá, Márcia, boa tarde para você. A gente está discutindo aqui uma situação bem delicada na Assembleia Legislativa, porque estava sendo votado aqui o projeto de lei da Alessandra Campelo. é um projeto aí que, na verdade, vai criar uma lei para punir aquele profissional de saúde que causa a violência obstétrica. Nos últimos dias, a gente teve uma situação de um médico que foi acusado, tem as imagens que foram divulgadas nas redes sociais, do médico que agride ali naquele momento aquela mãe que está tendo bebê. E aí foi criado esse projeto de lei que, nesse momento, está em discussão aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Mas a grande polêmica, nesse momento, é que o deputado Ricardo Nicolau pediu vistas desse projeto de lei. Ele acredita que o projeto não deve ser aprovado nesse momento, que precisa de um estudo mais elaborado sobre o assunto. E aí a gente também tem a doutora Maiara e o doutor Gomes, que foram a favor do projeto. É um projeto de lei da deputada Alessandra Campelo. Então, nesse exato momento aqui, a gente está tendo essa discussão, desse projeto de lei, que cria aí uma unidade para quem realmente pratica essa violência. Juliano, eu vou precisar te interromper. O projeto vai ser suspenso. Obrigada, Juliano. Eu vou precisar te interromper, mas a matéria completa a gente confere às 6h15 do Jornal em Tempo. Pega a ligação do Juliano aí, que estava explicando para a gente esse caso. Eu tenho que voltar rapidamente com o Emerson Santos lá no Minuto Oferta para ele se despedir. Emerson. Caiu, Emerson. Vamos embora terminar o programa. 12 horas e 30 minutos, a gente encerra o nosso programa da comunidade. Muito obrigada pela audiência. Você que está aí do outro lado, são 12h30. Socorro, Sampaio. Já está aqui ligada. Corre, Chicão. Corre que ela vai entrar agora com o Fala Amazonas. Socorro. Muito obrigada, viu, Socorro. Obrigada pela audiência, porque ela está me assistindo ainda há pouco aqui, tá, gente? Só para ligar, tá? Fala Amazonas. Socorro, Sampaio. Beijos. E aí E aí E aí E aí